Escute bem, no meu relógio Sou eu quem digo Que horas são? Escute bem, no meu relógio Sou eu quem digo Que horas são? Digo se cheio, se canto Só um pouquinho Se voa a noite inteira Se avança o atalhão Digo se pare, descansa um bocadinho Comanda com cadeira Seguro o meu bastão Eu sou minha E a hora é minha E a hora é minha Eu sou minha E a hora é minha E a hora é minha E a hora é minha Escute bem, no meu relógio Sou eu quem digo Que horas são? Escute bem, no meu relógio Sou eu quem digo Que horas são? Digo se cheio, se canto Só um pouquinho Se voa a noite inteira Se avança o atalhão Digo se pare, descansa um bocadinho Comanda com cadeira Digo se que horas são? 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 Digo se que Viva Lista Maraca! Eu venho de tão longe pra te ver, mas é porque Odete eu te adoro. Eu venho de tão longe pra te ver, mas é porque Odete eu te adoro. Venho trazer um buquê da minha vida, mas é você que é minha querida. Eu venho trazer um buquê da minha vida, mas é você que é minha querida. Saudade eu tenho de cantar contigo, ó minha amada, minha companheira. Saudade eu tenho de cantar contigo, ó minha amada, minha companheira. Eu venho trazer um buquê da minha vida, minha companheira. Saudade eu tenho de cantar contigo, ó minha amada, minha companheira. Saudade eu tenho de cantar contigo, ó minha amada, minha companheira. Saudade eu tenho de cantar contigo, ó minha amada, minha companheira. Saudade eu tenho de cantar contigo, ó minha amada, minha companheira. Saudade eu tenho de cantar contigo, ó minha amada, minha companheira. Saudade eu tenho de cantar contigo, ó minha amada, minha companheira. Saudade eu tenho de cantar contigo, ó minha amada, minha companheira. Amém. Amém.